Ofertas Vroom, oferecimento Smurf Hyundai, Cia Trecho 1 e 916 Norte ao lado do Extra. Quando a gente se envolve num acidente, sabe que a dor de cabeça é praticamente certa, né? Pra onde levar o carro? Será que o serviço vai ficar 100%? Pra quem quer segurança e tranquilidade, nessa hora, a dica é uma só. Vir direto aqui pra Santa Fé Lanternagem e Pintura, no Cia Trecho 3, barra 4, lote 2075. Se o seu veículo é segurado, aqui você parcela o valor da franquia no cartão de crédito. Prefere fazer o serviço particular? Os profissionais da Santa Fé Lanternagem e Pintura só trocam as peças se for realmente necessário. Isso diminui e muito o preço e com a mesma garantia de um ano na pintura. Agora, tão importante quanto tudo isso, é saber quando o seu carro vai ficar pronto. Na hora do orçamento, você já recebe uma previsão. Não tem erro. Quer mais uma vantagem pra trazer o seu veículo aqui pra Santa Fé? Quem assiste ao Ofertas Vroom, ganha 10% de desconto em todos os serviços. Tá esperando o que? Faça o seu orçamento sem compromisso aqui na oficina ou pelo WhatsApp, no número 986138311. Se preferir, pode conversar diretamente com os consultores pela fanpage, no endereço facebook.com.br lsantafedf. Santa Fé, seu carro novo, de novo. Hora de falar de seminovos com garantia, procedência e baixa quilometragem. Hora de falar da frota aqui da Champion Peugeot no Cia Trecho 1 barra 2. Pra você, o que é importante na hora de comprar um sedã? O espaço interno, a potência, a segurança? Esse Peugeot 408 Alure 2014 tem tudo isso que falei e muito mais. Rodas de liga leve, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia com DVD e GPS, câmera de macharré. Quer saber o preço? De R$ 40.900 por apenas R$ 38.900. E tem carros de outras marcas também. Aqui do lado, Ford, New Fiesta, Titânio, que é uma versão top de linha. Um carro muito bonito, muito conservado também, com câmbio automático, motor 1.6 e super desconto. De R$ 49.900 por apenas R$ 46.900, só aqui na Champion Peugeot. A gente faz uma pequena parada nas ofertas pra falar da nova Champion Peugeot. A concessionária aqui no Cia Trecho 1 barra 2, como você já sabe, a localização passou por uma grande reforma, uma grande modernização. É isso aí, Cleito. O que já era bom está agora ainda melhor. Novas instalações, uma concessionária ainda mais moderna e confortável. Lá dentro a gente percebe também uma abertura entre a sala de espera e a oficina. O que isso representa? É isso daí, confiança, né? Nosso cliente acompanha o serviço no carro junto com o técnico que está executando o trabalho no carro dele. Todas essas mudanças precisam ser vistas de perto. Venha até a Champion Peugeot, tome um café, converse com o Raposo, converse com os outros gerentes, com os vendedores, que as portas estão sempre abertas. É isso aí. E muitos seminovos em oferta, Cleito. Todos revisados e com garantia. Como mais um exemplo, esse 2008, Grif 1.6, motor turbo. Esse carro é 2016, tem apenas 19 mil quilômetros rodados. Está ainda na garantia de fábrica até março de 2019. Já vem completão de série. Roda de liga leve, sensor de estacionamento, teto panorâmico, central multimídia com GPS e Bluetooth. Além de controle de tração. Para aqueles clientes nossos, espírito aventureiro, esse é um carro ideal para curtir um final de semana, numa cachoeira, fazendo uma trilha. Esse carro tem quatro tipos de controle de tração. Para terrenos normais, com lama, com areia e piso escorregadio. Ora, o acabamento impecável desse carro. O interior dele, como você vê nas imagens aí, é primoroso. Tem detalhes em alumínio escovado. Dentro também, os bancos têm detalhes em couro. É um carro, de fato, muito bonito, muito sofisticado. É isso aí. E em oferta essa semana. Preço? De R$ 68,900 por R$ 66,900. Agora os benefícios exclusivos para quem é Champion Peugeot. Eu vou falar alguns e o Raposo completo. Os primeiros. Garantia contra arrependimentos? Três dias. Comprou o carro, não gostou, mudou de ideia, pode trazer. Que você leva outro veículo para casa ou até o seu dinheiro de volta. Um ano de mão de obra gratuita. E tem mais coisas aí nessa lista. É isso aí. Troca com troco. Cliente quer dar o carro na troca, quer levar o dinheiro para casa? Fazemos também. Melhor avaliação do seu usado, Cliente. Pagamos mais do que qualquer concessionária aqui em Brasília. E as menores taxas de financiamento. Fizemos um convênio com todas as financeiras, todos os bancos, para levar o que é de melhor para o nosso cliente. Perfeito. Venha então, faça uma visita. Se possível, faça um test drive nos carros da frota aqui da Champion Peugeot. Prazer em servir. Sabe por que a Smurf Hyundai é a concessionária que mais vende em Brasília? É porque, além dos melhores preços e condições exclusivas, tem todos os modelos à pronta entrega. Um deles é o HB20 Comfort 1.0, com direção hidráulica, ar-condicionado, travas e vidros elétricos e muito mais. Muitos outros itens de série. Sabe por quanto? R$ 41.490. E com um detalhe muito importante. Aqui do lado, ó. Taxa zero. E não acabou não. HB20 Comfort Plus 1.0, ainda mais completo, por apenas R$ 43.990, também com taxa zero. Agora, se você gosta de exclusividade, a Smurf já tem a edição comemorativa dos cinco anos de sucesso do HB20. Um carro que redefiniu o mercado e tornou o brasileiro ainda mais exigente. Rodas esportivas, 15 polegadas, sensor de estacionamento traseiro e central Blue Media de série. E mais uma exclusividade. Seis anos de garantia. Para fechar, Creta Pulse 2.0 automático com entrada, mais 36 parcelas de R$ 899 por mês. De brinde, você leva a pintura metalizada. Nós estamos na concessionária da 916 Norte, mas como você sabe, tem Smurf Hyundai também no SIA. Trecho 1. Todas as ofertas de hoje e muitas outras estão no site smurf.com.br. O futuro chegou na Parque Ford da EPSU, ao lado do Parque Design. Para começar, os melhores preços, condições de pagamento, além do atendimento personalizado que só o Grupo Saga oferece. Venha conhecer o novo EcoSport, o SUV que inaugurou a categoria no Brasil. Agora muito mais sofisticado, bonito e completo. O que você prefere? Motor 1.5 ou 2.0? Câmbio manual? O automático de seis velocidades com borboletas no volante. De série, sete airbags, controles de tração e estabilidade, sensor de estacionamento traseiro, central multimídia, assistente de partida em rampa e muito mais. A Parque Ford tem as três versões do novo EcoSport para test drive e a pronta entrega para você sair daqui acelerando. Prefere um carro menor? A Parque Ford chega com uma promoção imbatível para o novo KSE 1.0, completasso, com parcelas de apenas R$ 699 por mês. Como você sabe, tem Parque Ford aqui na EPSU e também no Gama, pertinho do estádio Bezerrão. Parque Ford, o novo, está aqui. Se você busca design, sofisticação, esportividade e segurança em um único carro, ele está aqui na Audi Center Brasília. Pode ser um novo A3 Sedan com motor 1.4 Turbo Flex de 150 cavalos, controles de tração e estabilidade, som integrado ao painel e inúmeros outros itens de série, a partir de R$ 107,990. E para você avançar de vez para o próximo nível, entrada de 60% e o restante em 18x com taxa zero. Se você quer tudo isso e ainda mais espaço com porta-malas de 460 litros, A3 Sedan com motor 1.4 Turbo Flex, também de 150 cavalos, a partir de R$ 134.990, entrada de 60% e o restante em 18x sem juros. Para quem gosta de criar seu próprio caminho, o novo A5 Sportback, design único e tecnologias do futuro ao seu alcance. Dependendo da versão, virtual cockpit, câmbio de 7 velocidades com borboletas no volante, tração 4, direção semi-autônoma e motores turbo de 190 ou 252 cavalos. Conheça tudo o que um Audi pode te oferecer aqui na Audi Center Brasília. Pela vida, escolha um trânsito seguro. Hora de viver a vida radicalmente a bordo de uma Kawasaki e com as melhores condições do Brasil. Só na Suprema, no Cia Trecho 3 barra 4, você compra a Ninja 300 com super bônus, de R$ 25,990 por apenas R$ 23,990. Tá achando pouco? Dá pra financiar esse valor em 12x com taxa 0 ou 36 com juros de 0,99. E tem promoção também para as últimas unidades da Ninja 650 2017, com uma pequena entrada e o restante em 24x sem juros. Quer lançamento? A Suprema Kawasaki foi uma das primeiras concessionárias do país a receber os modelos 2018 da Ninja 650, Ninja 1000, Versys 650, Z1000R e ZX10RR. Todas fabricadas na Zona Franca de Manaus e à pronta entrega. É porque a Suprema Kawasaki tem o maior estoque do Brasil. Seja radical, seja a Suprema Kawasaki. Comprar um carro semi-novo é uma tarefa complicada para quem não entende do assunto. Será que o motor está funcionando perfeitamente? E a pintura? Já foi retocada? Será que há algum registro de acidente ou até leilão? O meu Pit Stop responde todas as suas perguntas com um serviço inédito. E ele pode ser feito na sua casa, no seu trabalho ou até na oficina. É só ligar e agendar a vistoria. Sherman, explica pra gente quais são as etapas dessa vistoria que vocês estão oferecendo no DF Intu. Cleiton, são quatro avaliações diferentes. A primeira avaliação é uma avaliação mecânica. A segunda avaliação de histórico e documentação. A terceira é uma avaliação de carroceria e pintura. A gente tem uma ferramenta apropriada pra isso. E a quarta avaliação é a avaliação de mercado, pra ver se o preço do carro está condizente com os valores de mercado. Depois que a gente faz essas quatro avaliações, a gente junta tudo isso num laudo e entrega isso pro cliente na forma do relatório, pra ele poder avaliar com base na nossa conclusão se o carro vai ser uma boa compra ou não. Então, eu não entendo muito bem de mecânica. E na hora que você vai comprar um carro semi-novo, você se sente muito inseguro. E eu chamei quem entende, né? Essa flexibilidade do atendimento em qualquer lugar, também é um diferencial na sua opinião? Ah, com certeza é um diferencial. A gente consegue fazer a vistoria a qualquer momento do dia. Fica mais fácil pra mim, fica mais fácil pra pessoa que quer vender o carro. E com certeza isso foi um dos motivos pra ter chamado o serviço. O agendamento dessa vistoria ou de uma revisão para o seu carro, caso você já tenha um, pode ser feito pelo telefone 996-97-0007. Meu Pit Stop, seu carro 100% sem dor de cabeça. Quer divulgar a sua concessionária ou loja e aumentar as vendas? Anuncie no Ofertas Vrum, que vai ao ar todas as sextas, a 11h40 da tarde e aos sábados, às 10h30 da manhã, aqui na TV Brasília RedeTV. Ofertas Vrum, te ajudando a fechar o melhor negócio. Ofertas Vrum. Oferecimento Smurf Hyundai, Sia Trecho 1 e 916 Norte, ao lado do Extra.